Tem gente que está botando um pouco da culpa no Marcelo porque falam que ele estava dirigindo. Explica a última vez. Escutei muita gente falando isso daí. Mas assim, a gente estava num local que a gente não conhecia. Foi até difícil para a gente sair de lá porque a gente não sabia se teria mais tiro ou não. Mas mesmo assim eu não ia deixar. Aí eu não deixaria ele morrer em cima do palco, cheio de sangue. Perderam sangue. Então, o que veio na mente é isso. A gente pegou o carro e saiu sem rumo lá, perguntando. Aí a gente, saindo dali, já era a Rodovia Bandeirantes. Então a gente falou assim, meu, ontem vai ter um hospital na Rodovia Bandeirantes, né? Então a gente parou num posto, tinha um rapaz abastecendo, um rapaz acho que conhecia mais a região. E falou assim, não, eu levo vocês no hospital. Tanto que ele falou assim, só vou pagar o meu combustível. A gente desceu de dia, André, falou assim, falei, André, toma o dinheiro aí, você paga a coisa dele que a gente está indo embora. Falei assim, não, deixa que a gente pague a sua gasolina. A gente pegou e foi embora. Aí até onde ele levou a gente, no hospital de Paulina, né? Foram assim, 20 minutos, 30 minutos. E foram os piores da minha vida, com certeza, né? E essa parada, Marcelo, foi rapidinha, né? Foi conversou, o cara sabia, levaram, certo? Parece que foi uma eternidade, né? Tanto que assim, a gente acusa, como que vai acusar o irmão, né, cara? Tipo, a gente sofre, né? Eu sofro porque eu conheço o Daniel, criei o Daniel desde os 5 anos de idade. Então a gente tem um apego, mas você imagina um pai, um irmão, né? Uma irmã, né? Perdendo aquele garoto que a gente tem uma... A gente tem uma consideração, mas e eles, né? Que viram nascer, que o Rodrigo era muito apegado com o Daniel, muito apegado mesmo. Tipo, depois que o Rodrigo saiu, que ele faz parte da equipe, o Daniel escutava muito o Rodrigo, entendeu? Então, cara, é absurdo. É absurdo a gente escutar certas coisas, mas tá bom, né? A gente escuta, quem tem boca fala o que quer, né? Mas a verdade vai ser provada, né? É o que a gente falou. A gente tem o exato momento do tiro e o exato momento que a gente chegou no hospital. A única coisa, quando eu cheguei no hospital, eu errei a entrada. Eu peguei uma entrada lateral, aí minha perna travou, que eu não consegui mais, entendeu? Aí uma pessoa que estava com a gente, pegou, deu ré no carro e levou ele para a entrada de emergência, né? A gente achou que não ia acontecer nada, porque ele ainda brincou ainda, sabe? Que ele chamou o Havaia e falou para o Havaia tirar uma foto para a gente dar risada depois, né? E eu realmente, o Havaia ia pegando a máquina da bolsa para tirar uma foto. Eu já vim já, já falei assim, meu, você tá louco, vai embora e tal, que não sei o que. Aí foi onde ele entrou e... Lenda negro que ele falou assim para você que tiro não doía. Sim, falou para mim. Ele falou, nossa, Marcelo, eu achei que tiro doía, não doía. Mas eu creio assim que, tipo, toda dor que ele não sentiu, eu senti dentro do carro. Rafael, pode dizer. Rafael tá de prova. Eu não sabia onde era o tiro. E eu senti uma dor horrível aqui do lado, na lateral. Horrível, horrível, que eu não conseguia nem respirar. E vomitando todo o caminho até chegar em Campinas. E graças a Deus eu senti por ele. Glória a Deus. Ô, Marcelo. Eu só preciso dizer uma coisa aqui para você. Eu te parabenizo muito, muito pela tua coragem, pela tua honra de ter esperado com o Daniel, baleado, se fosse outra pessoa, poderia ter pegado o carro e se mandado. Tá dando tiro? Sai! Não, tu esperou. Sim, teve gente da produção que caiu fora. Ele levou ao hospital. Teve gente da produção que caiu fora, não é, Marcelo? Sim. Com certeza. Cada pessoa reage de uma maneira, né? Tipo assim, acho que sofrimento, todo mundo sofre. Na hora todo mundo quer ajudar, mas assim, tiro, né, cara? Tiro, você não sabe de onde está vindo, mas a gente já passou várias coisas na estrada, sabe? Tanto que eu imaginava, sim, que a gente poderia morrer, entendeu? Foram quatro anos aí de estrada, eu sem dormir, sabe? A gente pegando estrada e carreta atravessando na frente, várias coisas que a gente passou. Eu imaginava, sim, a gente esperava, né? Era o que a gente estava previsto para acontecer, né? Mas dessa maneira eu nunca imaginei, nunca esperei, né? Mas chegou a hora dele, né? Então, Deus quis ir lá do ladinho dele, e hoje ele está lá do lado de Deus, que ele é muito merecedor aí, que aqui na Terra ele viveu pouco, mas o pouco que ele viveu, ele fez muita coisa, ajudou muita gente, ensinou muita gente, e até hoje inspira muita gente aí, muitos jovens, né? Para sair da vida do crime, para respeitar pai e mãe. Tanto que, assim, no show deles era, sabe, era tipo, tinha senhores, tinha pai, tinha mãe, e a pessoa, sabe, era um menino mesmo muito especial. A Marcinha é uma prova disso, que foi contratante dele, contratou o Daniel para o show do filho dela, e se tornou a fã número um do Daniel, mãe de família. Uma pergunta que me incomodaram, ficam botando de justificativa em grupos contra vocês. Assim, ó, por que que não esperaram ambulância? Aí foi a mesma coisa que eu falei, entendeu? Eu não ia deixar ele falecer ali sem sangue, né? Porque ali ele ia falecer sem sangue, não a gente rodando com o carro duas horas. Ele estava perdendo muito sangue. Entendeu? Então eu falei assim, e outra, foi um tiro, eu não sabia se essa pessoa ia vir, ia dar mais tiro, entendeu? A gente não sabia se aquele tiro realmente era para ele mesmo. Agora, você imagina, num lugar que a gente não conhece, entendeu? Foi a primeira coisa que eu quis, eu falei assim, eu vou tirar, eu quis tirar ele de lá. Eu quis tirar ele de lá e, infelizmente, a gente não achou um hospital mais próximo, né? Porque, pelo fato da gente não conhecer, entendeu? Naquela época não era igual hoje, que você coloca no Google Maps naquela época. Muitos bailes a gente chegava de boca. Muitos bailes a gente ia, não tinha nem GPS, entendeu? Em favela mesmo, em favela, em favela. Hoje está tudo diferente, entendeu? Hoje, nos bailes, tem ambulância? Naquela época não, era tudo diferente. Então, eu falei assim, aí eu não quis deixar ele morrer. E outra também, ali era um local, tipo assim, era um baile funk que não tinha estrutura nenhuma, né? Era em cima de uma carreta, tanto que a gente, eu, eu tomei a atitude, eu não queria mais que a gente fizesse show lá, porque ele saía todo rasgado, sabe? Saía todo arranhado, entendeu? Tipo, eles não tinham estrutura nenhuma. Então, eu falei assim, não, falei assim, meu, não dá mais para a gente fazer esses bailes aí, que a gente cobrava mil reais lá, mil reais, mil e quinhentos, porque era um baile beneficente e tal, né? E aí, nesse, aí eu já tinha passado o pessoal, falei assim, meu, a gente não vai mais fazer show aí, entendeu? Porque não dá, meu, sabe? Ele era meu artista, né? Além de ser meu artista, ele era, tipo, um filho para a gente, entendeu? Então, tudo que acontecia com ele, eu acabava sofrendo também. Conta das vezes que ele chegava, a gente dormindo, esse menino, ele era demais, o Daniel. A gente dormindo, eu e o Marcelo, ele vinha, porque a nossa porta aqui, na favela Grazadana, a gente tem muita segurança. Muitas vezes dorme aberta, dormia, né? Aí ele entrava, se enfiava no meio de mim, do Marcelo, e acordava a gente. O Marcelo, tadinho, dormia nu. E acordava falando, boa noite, bom dia, família. E a gente levava aquele susto com ele enfiado no meio de mim, do Marcelo, e ele beijando o Marcelo e me beijando. E não tinha fechadura, porque se tivesse, ele quebrava, né? Quebrava, porque o bicho era demais. Ele tinha que abrir na hora. Se ele batesse na porta uma vez, eu tinha que sair correndo, porque ele derrubava a casa. Meu Deus do céu! Se não tinha ambulância, por que o pessoal da produção deixou o Daniel fazer o show? Eu vou responder primeiro, depois o Marcelo responde. Vocês têm que ver aonde eles faziam o show. O Daniel começou do zero. O Daniel começou em periferia. Não tem essa de ambulância. Era em favela, era cantando num palco de chão. De chão. Vocês não ficam com essas ideias de que agora os MCs são famosos e ricos? Apesar de que eu acho que meu irmão foi o único MC que ganhou muito dinheiro sozinho nessa vida, porque foi sozinho, sem produtor... Como é o nome, Marcelo? Negócio? Empresário nenhum, entendeu? Meu irmão ganhou muito dinheiro, mas também gastou muito dinheiro com a gente, com ele, com tudo, com carros maravilhosos, o carro que ele quis comprar. Ele descia em favelas, em favelas pra fazer show. Em favelas, comunidade. Ele gostava era do povo, ele gostava era da rasgação, que o pessoal agarrava ele. Teve um dia que invadiram minha casa, que ele veio fazer um show beneficente de dia das Páscoas aqui, da Páscoa, e o pessoal invadiu a minha casa, você acredita? Tive que sair com ele fora agido. Não tinha essa de... Ai, a gente ia ligar pra se ver se... Nunca pensamos que ia acontecer um negócio desse. Hoje, depois da morte do Daniel, pode ser que eles tenham muito cuidado com muitas coisas que possam vir a acontecer. Agora, o erro não foi da equipe, foi de Paulínia, do prefeito na época de Paulínia, e dos organizadores da festa, Campinas, é, de Campinas. Paulínia foi pra onde eles foram. De Campinas, de não ter uma ambulância. Isso aí eu bati na tecla um milhão de vezes. Só que assim, gente, nós somos um funkeiro. Entendeu? Funkeiro é discriminado, a gente não é levado a sério. Tá bom? A gente é tido como favelado. E não é assim. Tem uma família por trás, uma família estruturada por trás. Não é culpa da produção não ter uma ambulância lá. Como que vocês ousam falar isso? Eu tô respondendo certas coisas aqui por consideração. Porque eu não devo satisfação de certas coisas. Eu devo pro DHPP. E lá, a gente falou tudo. Tudo. Mas tudo mesmo. Não tem nada que eles não saibam. Tá? Inclusive do sequestro, que eu não vou entrar em... 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 Porque não é da conta de ninguém. E a polícia que tem que saber, e eles sabem. A gente não escondeu nada. Porque aqui, quem não deve não teme, acabou. Entendeu? A ambulância não tava lá por incompetência de Campinas. Do prefeito de Campinas. Sei lá do que porra que ele é. Ele é um show. Com o Alvará da Prefeitura não ter uma ambulância é um absurdo. Foi por isso que meu irmão morreu. E meu pai deveria estar processando eles. Não a gente. A gente não, né? O Rodrigo. E mesmo assim, não tendo essas coisas, o Daniel não... Com certeza ele iria fazer o show igual, né? Igual. Ele gostava. Ele gostava era do povo. Mil pessoas. Ele gostava era do povão. Da hora ele não te veio. E ia, lógico que ia. Sempre fez. Já entramos em lugares piores pra fazer show. Muito piores. Muito piores. Mas muito piores mesmo. Ah, porque ele gostava de cantar pra comunidade. Ele amava cantar pra comunidade. Comitido, Marcelo? É verdade que o Daniel dispensou toda a produção em algum momento? Por algum motivo? Não. Não? Não. Nunca dispensou ninguém da produção. O único que parou de tocar com ele foi o DJ Gá. Aí entrou o DJ Gá. Por motivos dele, né? Por motivos pessoais dele, né? Daí não precisa... É, mas a gente gosta do DJ Gá e tals e tudo. Uma gente boa. Sim, sim, sim. Todos estavam lá. O Anderson, o Moreninho, o André, o Marcelo, o Rodrigo. Tem mais alguém aí. E o Havaia, que era o fotógrafo. O DJ Havaia, que virou o DJ do Rodrigo depois. Ninguém foi dispensado antes da morte do Daniel. Se o Daniel estivesse vivo hoje, em que tamanho ele estaria? Que tu acha, assim, tipo... Ele já fazia muito show, né? Em 2013. O punk mais famoso hoje em dia ainda. O que esse cara ia estar fazendo show? De segunda a segunda? Bom, eu estaria fazendo essa live com você de Nova York, de Paris. Com certeza. De Los Angeles, tomando meus bons drinks. É isso. Porque ele sempre pensou na gente em tudo. E sem polêmica nenhuma, né? E dono de escritório, tá bom? É uma coisa que também tem que ser investigada. Porque ele estava abrindo um escritório monstro. E qual é o MC que não ia querer ser do MC da Leste? Com certeza. Todo mundo ia querer. Eu tive que fechar uma empresa dele, eu e meu pai, de um milhão de reais. Tá bom, a empresa? Porque a gente não tinha como levar. Sem ele, acabou tudo, né? Sim. Eu tive que fechar essa empresa que ele estava abrindo. A produtora dele, para dar chance para as pessoas que não tiveram chance, como ele não teve. Ele conseguiu sozinho o impossível. Sem produtor nenhum, sem nada. Com uma gravação amadora, ele conseguiu estralar a música por tudo quanto é buraco. Com 30 reais que eu dei para ele. Imagina! Isso é para poucos, né? Quando a estrela brilha, não tem, né? Agora o Marcelo responde, porque senão depois fica falando que é só eu que falo. Então, ele era um artista completo naquela época, né? Tanto que a gente já tinha show vendido para dezembro de 2013 já. Meu Deus! Ia ser num rodeio. Ia ser num rodeio e o rapaz falou que ia ser a primeira vez que ia levar ele num rodeio, sabe? Que o funk ia ir num rodeio, né? A partir da morte dele, o funk foi para a Globo, o funk hoje é organizado, né? A partir daquele momento. Mas ele... Foi para o sertanejo. Ele era um artista completo, cara. Ele tinha pagode, entendeu? Ele tinha o sonho de ter escola de samba. Escola de samba a gente já teve. Ele falou que o pobre louco ia ser a escola de samba. Pobre louco ia ser uma escola de samba. Ele já tinha, vai, o começo do enredo. Tinha um enredo feito. Tanto que assim, hoje, hoje eu acho que ele estaria aí, vai, o Luan Santana aí. Porque quem acompanha aí a história dele, pode ver na internet, no YouTube, tem o Dan Pellegrini, né? Ele não queria mais o funk. Ele não queria mais, sabe? Da Alete. Ele já estava num outro negócio de pop. E assim, ele era um artista que, cara, ele pulava muito rápido, sabe? Tipo, foi o tempo da apologia. Foi o tempo da apologia, o tempo que ele viveu, né? Foi o que ele viveu ali. Ele não contou nada de diferente, nada que, sabe? Tudo que ele viveu. Entendeu? Depois, ele conseguiu, com as músicas, né? Falando da verdadeira namorada, de todas as quebradas. Da mãe. Depois veio a ostentação, ele pulou pra ostentação. Então, ele era um cara que, assim, a gente, nas viagens, ele cantava uma música hoje. Uma música nova. Todo mundo ficava, meu Deus do céu, que música? Nossa, o Daniel Celuca vai estourar. No outro dia, ele já vinha com a melhor do que aquela. Entendeu? Aquela já tinha ficado pra trás. A gente falava assim, meu, sabe? De um pingo, de um ar, ele fazia uma música, entendeu? Então, realmente, eu falo pras pessoas aí que fazem oito anos que ele não tá mais com a gente, né? E oito anos que tem fãs aí que matam e morrem por ele. E eu falo, gente, é fã da pessoa certa. Porque o que ele se dedicou por esses fãs dele, sabe? O que ele fez. Ele amou vocês, de verdade. Muitas vezes, muitas vezes... Cada um de vocês. O show tinha uma portinha, assim, pra gente entrar. O artista entrava pela beirada, já ia no palco. Não, ele fazia questão de ir pelo meio do povo. Aí o pessoal da produção... Pra ser rasgado. Meu, que... E aí, Marcelo, ele lá de novo. Falei assim, meu, deixa ele, deixa ele. Ele ia, na hora de voltar, ele voltava da mesma forma, sabe? O pessoal colocava ali pra cima. A gente olhava no rosto dele e via que ali era o mundo dele, cara. Sabe? Graças a Deus que foi assim. Foram quatro, cinco anos, seis anos que ele viveu para o funk, mas ele viveu intensamente. E por isso que eu falo, se é fã do Daniel, do Dalé, se é fã da pessoa certa, porque ele merece tudo. Ele merece tudo. Não é porque... A gente fala assim, ah, porque faleceu, porque... Não. Ele foi intenso, ele amou, sabe? E nós amamos ele também. Tipo, tinha alguns defeitos. Todo mundo tem defeitos, né? Pirracento o bicho. É. O bicho era pirracento. Mas a gente amou, ele amou os fãs, tanto que eu vi vocês falando da tatuagem, né? Ele amava essas autênticas. Tanto que eu já vi ele falando, sabe? Por muitas vezes as autênticas iam para o baile, os pessoal achavam ruim. Ele falava assim, meu, se vocês não quiserem, vocês fiquem em casa, porque se eu estou aqui hoje, é por causa delas. Entendeu? Então, era muito respeitoso e muito gratificante o carinho que ele tinha pelas fãs e o carinho que as fãs têm até hoje. Eu tenho certeza que ele ia abrir até o negócio para pôr todas essas fãs aí para trabalhar para ele, melhorar a situação de vida de cada uma. Eu tenho certeza. Ele tinha verdadeira paixão por vocês, meninas. É sério. E meninos, todos os autênticos, todos, todas, todos, todos. A pessoa que ouvisse ele, ele se ouvia muito e a pessoa, quando ele passava na rua e via alguém ouvindo a música dele, para ele, ele tinha ganhado a vida. Ou ele era reconhecido num shopping. Ele, você viu? Corações da Leste, você viu? Era a alegria da vida dele. A alegria da vida dele era os fãs dele. Por isso que eu falei que por um tempo eu tive um pouco de ciúme, sim. Sim, sim. Ah, agora aproveitando que o Marcelo está aí, tá? O Marcelo tinha um pouquinho de ciúme do Daniel por causa do jeito da Carol e do Daniel, ou não? Sim, sim. Muitas brigas a gente já teve. Muitas. A Carol voltou... Tipo assim, ela viveu, ela viveu mesmo por... Sabe, acho que ela sentia uma obrigação por não ter mais a mãe, né? Então, muitas coisas ela, tipo, deixava mesmo e corria mesmo com os irmãos dela, entendeu? E a gente já teve algumas brigas, assim, não por ciúmes, né? Mas, tipo, porque também a gente, às vezes, a gente quer atenção para a nossa família e tal, né? Disputando a tensão, então. Disputando aquela tensão da Carol. Sim, aí, você vê? Imagina, imagina. Mas tá bom. Ele viu que era por pouco tempo, por isso que eu tinha aquela fascinação toda por ele. De verdade. Então, mas hoje a gente fica triste, né, cara? Por tudo isso estar acontecendo, né? Porque até então a gente sempre teve um convívio muito bom, sabe, com o Rodrigo. Tanto que, assim, eu não queria mais mexer com funk, né? Após esse acontecimento, porque, tipo, foi uma situação complicada que a gente passou. Marcelo é requisitado no mundo do funk, tá? Todos os MCs querem o Marcelo para trabalhar. Marcelo é o braço direito do Daniel de confiança, tá? PP da VS, vários, vários. Eu não deixo mais porque eu não quero mais meu marido no meio do funk. Então, aí, depois a gente conversou com o Rodrigo. O Rodrigo, tipo, né, tomou a iniciativa que ele ia começar a cantar. Então, eu fui, ajudei, tentei ajudar ele também. A gente trabalhou um tempo junto, né? Mas a gente corria muito junto, com o seu Rolande mesmo. A gente ia para lá, meu, sabe? Sempre unidos, sempre. Tomava uma cerveja e, sabe? A gente brincava e dava risada. Então, eu tenho muito carinho, de verdade. Muito carinho pela família dela. Tinha pelo Daniel, tratava ele como se fosse o nosso filho, né? Que todo lugar que a gente estava, ele estava junto. Se a gente ia para a praia, ele estava também. Tanto que eu ajudei muito ele. Depois, ele me ajudou muito também. Sabe? Então... Comprava a roupa de Natal. Era o Marcelo, viu? Rodrigo e Daniel. Era o Marcelo que me dava o cartão para comprar a roupa de Natal de vocês. Assim, hoje a gente fica triste, né? Por interesses pessoais, é tipo... Estava afastando, assim, a família. Mas tudo vai ser resolvido. Nunca brigamos, cara. Por causa de um real. Nunca brigamos. A gente nunca fez questão de nada. A gente é feliz com pouco, caramba. A gente faz um churrasco aqui e vira uma festa. Essa família do Marcelo aqui me ensinou muita coisa. Carol, vou te perguntar uma coisa, tá? Vai perguntar. Tu tem ciúme do Marcelo, que é seu marido. Do Daniel. E eles no meio da mulherada. Como é que tu... Sofri. Vou nem falar, se eu meto a mão na cara dele. Sofri. Esse sofrimento, muito sincero. Um homem bonito desse aqui, ó. Imagina. O Marcelo é um cara bem de presença, né? Tem que pegar voz forte. Sofri, eu sofri. Todas nós sofremos. Foi horrível. Por isso que ele não volta mais. Ah, não. Não mesmo. Eu deixava porque era com meus irmãos, né? Foi o tempo pro Daniel, depois pro Rodrigo. O outro MC nem pensar. Mas pro Rodrigo tu ainda deixaria. Ele não vai estar comigo, não. E ele vai estar comigo pro resto da vida. Mas pro Rodrigo tu deixaria? Não. Também não. Também não. Hoje não mais. Hoje não mais. Ô, Carol. Não. Só uma pergunta aqui do canal do JF, tá? Ele, boa noite. Tem mais músicas inéditas da Leste? Eu já vou responder pra ele que sim. Vai ter muita coisa inédita. Eu não tô autorizado ainda a falar nome das músicas, tá? Mas sempre que eu for autorizado, eu vou chegar aqui no canal e vou passar o nome pra vocês, tá? Outra coisa que eu queria falar. Assim, ó. Já é... Ó, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui. Claro, claro. Que os meninos não são perfeitos. Tudo que aconteceu, não adianta os outros ficarem jogando piadinha. Eu sei de tudo. Eu fui a primeira a saber de tudo. Ele não é perfeito. O Daniel não era perfeito. O Rodrigo não era perfeito. Todas nós, as mulheres, sabemos disso. E resolvemos ficar por amor, tá bom? A gente sabe tudo que aconteceu. Não precisa ninguém ficar me contando nada, não. Tá? E tô com ele sabendo disso. E tô por amor, tá bom? E quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Né? Pois é. Então... Nesse sentido, eu não errei. Mas em outros, eu erro, sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A gente é humano. A gente é falho. Não tem muito o que... Com certeza. Que dizer. Com certeza. E assim, eu queria... Marcela é um pai exemplar. Um marido mó bom. Tudo que eu peço pra comer, o bichinho dá um jeito. Oitado. Ô, Carol. Só fico comigo. Só vivo endividado. Ó, num dos próximos clipes com músicas do Daniel, né? Que vocês provavelmente vão fazer pro canal. Eu quero muito que o Marcelo apareça. Nem que seja um segundo de figurante ali. Eu queria muito. É, meu. Ele não gosta de aparecer, né? O Léozinho. O Gustavo. De pôr a beleza dele pro jogo. Ó, o Léo, o Gustavo. Mas depois... Ó, Carol. Depois que eles aparecerem no clipe, não adianta. Tu sabe, né? Que vai ter comentários. Eu me garanto. Isso aí, mulher. Isso aí. Isso aí. Eu me garanto. Se ele não quiser, quem vai tá perdendo é ele. As últimas... Duas últimas coisinhas, tá? Legado de vida que o Daniel deixou, assim. O que você tem pra falar? Olha, eu vou falar por mim. Depois o Marcelo vai falar por ele. Claro, claro. O que ele deixou pra mim é humildade em primeiro lugar. É não desfazer nunca passar por cima de ninguém pra chegar em lugar nenhum. Que a gente pode, sim, ser melhor. Mesmo tendo recebido tudo de ruim da vida. A gente pode, sim, querer ser uma pessoa melhor. E que com tudo que a gente sofreu na vida. Tudo, 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 tudo que a gente sofreu na vida. Ele nunca deixou as coisas abaterem em ele. É sempre... Ele é uma verdadeira fênix. Mesmo quando levaram tudo dele. Tudo, tudo. Tudo. A polícia levou tudo dele. Eu fui reclamar com ele. Que eu fiquei inconformada. Ele falou assim... Ai, para! Amanhã eu consigo tudo isso aí de novo. É isso. O Daniel era isso. Não era apegado a nada. Nada material. Nada. Eu não sou apegada também. A nada material. Eu vivo momentos. Eu vivo momentos. Eu guardo na minha lembrança os momentos que eu tive com o meu irmão. Momentos únicos. Que ficaram pra sempre. Muita humildade. Amor. Amor ao próximo. Gratidão. Que ele tinha demais aos fãs. E a família em primeiro lugar. Tá, pai? Essa fica pra você. A família sempre em primeiro lugar. Não interessa o que o nosso irmão tinha feito. A gente estava lá. Tiramos uma cadeia junto com ele. Tive que entrar na cadeia. Foi horrível. Só fui uma vez. Não aguentei de novo. É fogo. Tiro o chapéu para as mulheres que vão. Porque, olha... Eu passei mal. E independente de qualquer coisa. A gente estava sempre, sempre juntos. Para apanhar. Para levar porrada. Para comer. Para estar nos momentos bons. E não nos momentos ruins. É um casamento. A família. É isso que eu tenho. E o Daniel sempre foi amor. Amor, 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 amor. E talento. Para cacete. Pode falar, Marcelo. Muito. Não, mas você tem o seu ponto de vista. O que o Daniel deixou para você. É de legado. Muita coisa, né? Tipo, mesmo sendo mais novo. Ensinou muita coisa para a gente, né? A gente pôde fazer muita troca, assim, né? De experiência. E acho que o maior aí é o dinheiro, né, cara? Que ele era totalmente desprendido de dinheiro, né? Sabe? Tipo, mas por isso foi o que ele passou na infância dele, né? Ele teve uma infância complicada. Uma infância que, sabe? Muitas crianças aí, tipo... Não passaram, né? Sem ter o que comer, de verdade. Sabe? De verdade. Mas de verdade mesmo. Não é tendo um pouquinho de coisa para comer. Sem ter o dinheiro. A gente não tinha nada para comer. O Marcelo, olha só. Então, assim, ele viveu os dois lados da moeda, né? Por isso que ele se tornou o ídolo que ele é hoje aí, né? O monstro que ele é. E o Rodrigo que vocês tanto criticam também. Sim. Então, acho que é mais isso, assim, cara. Hoje, como muitas pessoas falaram aí, que a gente está de olho no dinheiro. Hoje, graças a Deus, eu não preciso de dinheiro. Se eu quisesse, eu estava no funk, estava trabalhando lá no GR6, sabe? Mas hoje eu não... Hoje eu trabalho, cara, sabe? Graças a Deus. Hoje eu tenho o meu... Eu sustento a minha família. A gente vive muito bem, sabe? Sem luxo. Sem luxo. Não precisa de luxo, não. Hoje eu tenho essa percepção, né? E acho que foi mais isso aí mesmo. E a gente não precisa de muito, não, para ser feliz, sabe? Se a gente tem a família, amigos do lado, né? E a maior parte mesmo é a família. E hoje eu tenho a minha mãe, que é a minha rainha. Tenho a Carol. Nossa, meu Deus. Minha sogra é demais. Tenho meus filhos. Então, é o que... É a melhor do mundo. É o meu combustível diário ali. Melhor que ela, só a minha seria para você, Marcelo. Tanto a sua mãe seria para você. Marcelo, tantas pessoas novas que têm dificuldade na infância, que trocam a caneta por uma arma. O Daniel, com todas essas dificuldades, trocou pelo microfone e fez história. E até hoje, conforta muitos corações. É uma pessoa incrível. O legado dele, eu acho que vai durar para o resto da vida. Eu, pelo menos, eu falo dele há muitos anos, sou fã há muitos anos. Acho que vou estar velhinho, vou estar falando dele com toda certeza. Eu vou passar isso para os meus filhos também. O legado dele é... Olha, é incrível, 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 incrível. Ele mudou o funk, ele mudou a música, ele mudou minha vida. Ele mudou minha vida. Só para complementar agora para vocês as últimas coisinhas. Uma, Carol. Perdoa o senhor Roland, senhor Roland, desculpa. Perdoa, perdoa. Eu amo meu pai, cacete. Amo mais que tudo. Meu pai é maior meu amigo. Você está louco, a gente vive junto. Deus que me livre. Se tiver que engolir a Mari por causa do meu pai, eu engulo. E na frente do seu marido, você está falando, ó. Estou. Eu tenho que esconder o quê? Eu tenho que esconder o quê de quem? Na frente, todo mundo falando. E agora, gente, só para finalizar mesmo, tá? Porque amanhã eu tenho que sair cedinho para trabalhar, mas só para finalizar. E eu quero outras vezes também que vocês participem, tá? De outras lives. E você, Marcelo? Você perdeu meu pai? Lógico. Tu, tu, Marcelo, deixa eu perguntar rapidinho, tá? Quando eu dou um abraço para trás nele, ele já fica quietinho. Então, vou me chamar rapidinho. Só uma observação aqui, que eu quero falar muito bem. Eu vejo muita gente falando que não teve oportunidade de tirar uma foto com o Daniel, né? Que queria muito ter conhecido ele. Cara, eu falo que foi um prazer. Um prazer meu, sabe? De estar quatro anos, cinco anos, direto no funk, né? Mas, assim, eu também sinto esse por quê? A gente sempre tratou o Daleste como o Daniel. O Daniel, o Daniel. Tipo, aqui ele não esquecia, ele não era mais do que ninguém. Então, a gente sempre soube dar direção para ele do lugar que ele tinha, né? E hoje, cara, eu me arrependo muito disso, sabe? Porque muitas vezes ele vinha para mim e falava assim, meu, vamos tirar uma foto. Falei, meu, sai daí, vou tirar uma foto com você. Senão você não é porra nenhuma, você não é ninguém. Para que eu vou ficar tirando foto com você? Sabe? E ele vinha tirar uma foto. E hoje eu me arrependo muito disso. Me arrependo muito, sabe? Porque gostaria muito de ter mais fotos, de ter curtido mais. Entendeu? Mas, assim, tanto que muitos deles, o Anderson, eles me chamam de pai, né? Porque eu sempre fui o mais velho, muita experiência, né? Já tive muita experiência, muitas coisas ruins também que aconteceram na minha vida. Então, eu sempre fui aquele cara mais, sabe? Mais fechadão. Mas, tipo... O Marcelo também sofreu muito na vida dele. Tipo, assim, a gente vendia o show dele. Tinha o pé no crime também. Sabe? Quando eu vi ele no palco, cara, era uma realização que não cabia em mim. Tanto que, assim, eu nunca gostei de aparecer, nunca gostei de estar em cima do palco. Só que ali atrás, cara, sabe? Eu olhava aquele menino e não acreditava, né? A gente retrocede um pouco as coisas e era difícil acreditar. Mas era uma realização que, sabe, não cabia em mim também, né? Mas eu não podia demonstrar, né? Tipo, eu sempre tinha que ser o cara mais... Mais anzinsa mesmo, porque... Pra trabalhar com seis moleques aí, do jeito que ele... E quem não gostar do meu irmão, MC Pet, pra mim também, não precisa me seguir. Para de me seguir. Tá bom? Porque todo carinho que a gente tem por um, a gente tem pelo outro. Não é, Marcelo? Sim. Quem me levou na cadeia pra visitar meu irmão foi o Marcelo. Quem fez os corres, tudo de jumbo. Tudo, 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 tudo. Sempre foi o Marcelo me ajudando em tudo. Se não gosta do Rodrigo, para de me seguir. Não precisa ficar me lambendo, não, tá? Porque meu irmão é tão especial quanto o outro. É tão talentoso quanto o outro. Eu não quero ninguém me lambendo que não goste do meu irmão, não. O Rodrigo, MC Pet. Nós dois aqui, ó. Nós dois. O pessoal pergunta muito aí no Instagram do Daniel também, né? Isso, isso. Vamos recuperar tudo. Tava tudo fora do controle. Mas agora, com a revelação que veio essa semana. E, ah, estavam perguntando se o Rodrigo é abrigado com o Moreninho. Não, o Rodrigo não é abrigado com o Moreninho. Tá? Fizemos as pazes, estamos todos de bem. A única briga que, por enquanto, é Marisete contra ela mesma. Porque ela nem consegue me atingir, mano. Ela consegue me atingir. Porque meu pai não me liga, sabe? Eu tenho que ligar, eu tenho que falar com ela primeiro. A Cat falou que eu... Qual é o dia que eu vou agredir meu pai, gente? Pelo amor de Deus, mano. A Cat falou que eu estava coagindo o meu pai. Quem é ela? Ela chegou ontem e quer sentar na janelinha, Cat. Vai crescer e aparecer. A Tami também. Arrogante pra caramba. Ah, quase falei o palavrão. Arrogante pra caramba. Porque fez faculdade de jornalismo. Porque fez isso e aquilo. Falando com os policiais. Porque vocês nem dão ligança. Tá? E você sou dona da escola da faculdade. E eu da vida, meu bem. Você não entende a metade do que eu entendo. Foi o que eu falei pra ela. E calma sua boca. Falei. Carol, ó. Essa é a Carol, gente. Vocês estão... Ela tá mostrando um pouquinho. O barraco foi maior, tá? O barraco foi maior. Elas filmaram direitinho lá. Só que elas só colocam as partes que interessam a elas. Entendeu? A parte que ela fala que eu tô ameaçando de morte. Eu não mato nem a barata, cacete. Vou matar quem? Agora, se um dia eu achar que matou meu irmão, essa pessoa não vai ter vez. Só pra finalizar agora, tá? Que mensagem vocês têm para os fãs que estão órfãos nesse momento? Que não tem pai e mãe? Não. No sentido de órfão do Daniel. Que continuem amando ele, porque ele é merecedor de cada... Eu acho que ele sente cada vibração. Não precisa vocês saberem onde estava o corpo do Daniel, porque eu tirei de lá, porque estavam quebrando o túmulo do meu irmão, entende? E nem pós-morte eu não deixo fazer nada com meus irmãos. Só uma coisa, existe ainda a lápide dele? A lápide. A Karina, a Ana Maia e a Evelyn mandaram fazer um milhão de vezes. E aquele moço, como é o nome dele, Marcelo? Aquele moço lá, que gostava pra caramba da gente, mandou fazer banhada a ouro. Como é o nome dele? Eu esqueci. Ah, desculpa. Ele é muito fã do Daniel também. E ele é a mulher dele. Eu esqueci, meu Deus do céu. Foi o nome dele mesmo? Que ia lá direto. Desculpa, tá? Mas foi você mesmo que fez a lápide do Daniel. A punhada a ouro ia lá e quebrava. Não sei nem se era o assassino. Isso que me incomodava mais. Eu falei, meu Deus, será que é o assassino que vai lá e quer ainda... Uma vez falaram que tinha até um punhal fincado, assim, na coisa do Daniel. Então, agora ninguém sabe onde ele está. Não vai fazer mais mal. Me entendam. Me entendam que é pra proteger o ídolo de vocês. Mas uma oração chega a ele. E a mensagem que eu deixo pra vocês é o seguinte. Quem não gostar do MC Pet, não gosta de mim. Não gosta do Marcelo. Não gosta do pobre louco. Não gosta de nós todos. Quem for contra um, vai contra todos. Entendeu? Não julguem meu pai. Porque eu acho que meu pai está sendo influenciado. Por favor. E eu espero que a Marisette, ela se retrate de tudo que ela falou e fez. E... É aquilo, né? Passo vaselina aqui, ó. Na minha garganta e engulo ela. É isso aí. E não deixe de amar meu irmão, porque ele merece. É muito merecedor de tudo. Tudo, tudo, tudo. Todo amor. Todo amor do mundo. Deixa eu só... Tem o Felipe aí. Pode falar. Que está perguntando aí se eu vi o vídeo, né? Tem um vídeo que rola aí que o cara... Sabe? Aquele vídeo não tem nada a ver, gente. É... Acho que é um ano antes. Naquele show eles fizeram em Porto Alegre. Eles estão no hotel em Porto Alegre. Aí eles fazem essa... Fizeram uma montagem lá, que aí passa um rapaz e fala que vai morrer hoje. A gente até apresentou esse vídeo aí para o DHPP. Só que aí depois eles viram lá, falaram que... Sabe? Foi uma montagem. Não tem nada a ver aquilo ali. Falaram que foi no hotel antes dele ir para o show. Naquele dia de Campinas. Aí não. Campinas é aqui do lado. A gente não precisa de hotel, né? A gente já saiu de casa e já foi para o show, que a gente já está mais três shows ainda passando de Campinas lá em outras cidades lá, que eu não vou lembrar o nome. Mas esse vídeo que rola aí já me mandaram até. Mas isso aí é montagem. Tanto que a gente apresentou para o DHPP e o DHPP mesmo falou que... O Rodrigo mandou ali, ó. Porto Alegre, DVD nível A. A minha falou, o nome dele é Willer. Willer, isso mesmo. É o Willer e a esposa. Ai, sabe o nome da esposa? Will e o Fátima. Fátima, Fátima. A Dandara é foda, mano. A Dandara é demais. Ela é. Camila, Dandara, Thalita, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo que ela se unindo. Fabíola, que se uniu hoje com o meu irmão também. Quem mais? Renata, que me ajudou muito nas campanhas. Deixa eu ver quem mais. Ai, eu vou querer ter o nome de alguém e elas vão me matar. Marcinha, a Kelly, Valenzola, acho, não sei o quê. E todas vocês, que eu amo vocês, tá bom? Lembra, meninas, quantas madrugadas passamos embalando chocolate para as crianças lá na Dona Francisca, lembra? Quantas, quantas e quantas madrugadas, Marcinha? Quantas? E também, Thalita, diga para todo mundo que eu não suporto ouvir nem falar mal do meu pai. Eu amo meu pai demais, demais. Ninguém me viu falando mal do meu pai com tudo que ele fez. Fiquei magoada com o boletim de ocorrência que ele fez contra o meu irmão. Mas ele vai se redimir disso daí, que ele vai ver. A verdade vai ser exposta. Nós temos a verdade, não adianta. Só tem uma verdade, não existe duas. Só que eu estava lembrando agora rapidinho, falando sobre... Já que o Marcelo tocou naquele vídeo do show, que então era um ano antes, ele explicou, né? E tem um vídeo que circula no show que o Daniel nos deixou. Desculpa, eu não consigo falar a palavra... Aquela outra palavra mais grossa, sabe? Partiu. Partiu. Viajou. Partiu. Isso, isso. O show que o Daniel partiu, tinha um rapaz lá atrás fazendo sinais e tirando foto. O que vocês acham sobre isso? Rapidinho. Pra não atrapalhar muito. Acho que a polícia é incompetente, não foi atrás desse rapaz, não foi atrás do contratante. A polícia é a grande culpada de tudo isso. É isso que eu acho. Gente, no dia que a gente chegou no hospital, né? A gente estava todo daquele jeito, esperando a notícia. A hora que a gente tinha subido pra sala de cirurgia. Aí apareceu uma viatura de policia, né? Aí a gente explicou a situação pros policiais e os policiais deram risada na nossa cara. Falou assim, onde vocês estavam? Ah, lá no San Martín, lá no Parquinho. Os policiais falaram assim, chamou o companheiro dele, né? Falou assim, e o fulano? Morreu mais um lá. Fazia quantos dias mesmo que ele morreu? Sabe? Eles, tipo, usaram como um sátira ainda, sabe? Pra eles foi engraçado. Meu Deus. Porque, não sei, o local, a gente não sabia que local que era, né? Então, assim, eles mexeram no local do crime, sabe? Então, tipo, eles não deram a devida importância por ser um funkeiro, por ser o local, entendeu? Só que nem eles sabiam a proporção que isso tudo ia tomar, entendeu? De quanto o Daniel era famoso. Aham, sim. Então, eles disseram que era só mais um. Pra você ver como a gente é tratado na favela. É só mais um, é índice. Meu Deus. Aí, depois que viram, aí a pressão ficou feia, né, doutor Rui Pecolo? Aí, ele já não sabia mais o que fazia, porque as primeiras 72 horas do assassinato, do crime, é primordial pra descobrir tudo. E eles mexeram em tudo. Tudo, 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 tudo. Meu Deus do céu. Por isso que não descobriram até hoje. Exato. Mas da justiça de Deus ninguém escapa. Vou tomar um boi também. Marcelão, muito obrigado por ter falado contigo, cara. Isso aqui é um milagre que aconteceu. Eu tô muito feliz. Eu nunca vi em nenhum lugar. Acho que meus amigos, os pessoal já devem estar cansados, porque é o meu prazer, cara. Enquanto eu estiver vivo, eu vou levar o legado, vou falar as coisas boas, porque é lembrar e viver, né? E do Rodrigo também, porque o Rodrigo sempre foi muito mão aberta com a gente, não foi, Marcelo? Sim. Nas fases boas, sempre pagou de tudo pra todo mundo, nunca pra família do Marcelo, quem tinha dinheiro, quem não tinha, comia do mesmo jeito. Porra, mano, falando tanta coisa do meu irmão aí, que pelo amor de Deus, ele tem o jeito dele mais fechado, mas cada um tem o seu jeito. Com certeza. O Marcelo também tem o seu jeito mais fechado. Com certeza. Marcelo, mais uma vez, cara, te agradeço muito, eu sempre quis conversar contigo, contigo com a Carol, e tipo, vocês não são pessoas que estão sempre aparecendo, sempre botando a cara, e olha, eu tô realizando um sonho, um sonho, vocês estão realizando um sonho pra mim, muito obrigado, de verdade, viu? Obrigado, obrigado. O prazer é nosso. É o que eu falo, você é fã do Daniel, é fã da pessoa certa. E eu vou ser fã dele, foi brigar, pode... O prazer é nosso, porque a gente não tá dando entrevista pra qualquer pessoa que tá perguntando, estamos dando entrevista pra quem conheceu a história de fato. E a gente tem história, hein, cara? A gente viveu histórias, histórias maravilhosas, graças a Deus, sabe? A gente só tem coisas boas pra falar, e eu não me canso não, cara, de falar a pessoa boa que ele foi, o artista que ele foi, entendeu? São muitas histórias, muita coisa aí. E um dia a gente faz uma outra live aí pra... Com certeza. Pra gente poder conversar dele e as dúvidas também dos fãs, que eu vejo que são muitas dúvidas, né? Tudo pelos fãs aí que hoje fortalece ele aí também. Tá bom? A camiseta dá pra chegar, hein? A camiseta vai vir monstra. A camiseta do pobre louco vai vir monstra. Meu Deus do céu. É uma das mais bonitas que lançaram. Aonde que você adquire essa camiseta? Aqui, ó, no Instagram. No nosso Instagram, porque eu também sou proprietária. Então é bom, porque a gente tá tendo um problema com a fábrica, né? A fábrica, eu fiz o pagamento dia 8 de junho, ela falou que era de 20 a 30 dias pra me entregar as camisetas. Hoje é dia 22, entendeu? E até hoje eles não me entregaram a camiseta. Eles estão com problema lá também. A fábrica é pequena, acho que tinha quatro funcionários, uma senhora morreu por complicação do Covid. Ai, meu Deus, coitada, nem sabia disso. Então a gente tá tendo um probleminha lá, mas já era pra eu estar com as camisetas na mão, o pessoal tá me xingando lá no Insta, eu tô até evitando de entrar no Instagram, mas vai chegar, tá bom? Inclusive agasalhos, viu? Isso, a gente vai... Agasalhos loucos, meu Deus do céu. As pessoas podem associar e falar assim, ah, quer ganhar dinheiro e tal, porque eu uso a imagem do Daniel, fica até meio assim, mas por quê? Se fosse ao contrário, se tivesse acontecido essa fatalidade com a minha pessoa, eu tenho certeza que ele levaria o nome do Pobre Louco a vida inteira. Com certeza. Então, eu acho justo, né? E é o que eu falo. O Daniel é o Pobre Louco e o Pobre Louco é o Daniel, entendeu? Aqui o Daniel vive, ele vai viver por enquanto a gente estiver aqui, enquanto meus filhos estiverem aqui, porque igual você falou, você passa pros seus filhos, eu passo pros meus filhos também. Entendeu? O legado dele, o exemplo, o que ele fez, entendeu? O que ele deixou. Então, aqui ele vive e vai viver por muitos anos. Tá bom? Então, boa noite aí, fica com Deus todo mundo aí. Tchau. Só uma coisinha, eu quero uma camiseta dessas, hein? Depois vocês me passam e me mandam mensagem lá, né? É, eu quero, hein? Eu quero muito, muito, muito. Nem que seja pelo menos com descontinho ali. A gente conversa daí depois, tá? É, porque essa live aí vai sair cara pra você, né? Então, depois a gente vê, a gente faz um pacote geral aí. Tá bom, então. Agradeço demais novamente, Marcelo. Obrigadão, viu, cara? Valeu mesmo. Tchau.